Gente, aqui parece uma selva amazônica Olha que linda essas plantinhas, gente Aqui, o que mais tem é mato Gente, essa planta aqui chama chifre de veado Olha que linda, ela está em cima do pé de mexerica Aqui tem um ninho de passarinho Mas eu não consigo filmar ele Olha que linda Aqui em casa é desse jeito Cheio de plantas Hoje eu resolvi filmar as plantas para vocês Olha que lindo, o quintal é fresquinho Gente, isso aqui é de alecrim Eu vou mostrar para vocês algumas ervas que a gente tem aqui no quintal A gente tem bastante Esse alecrim Ficou cheirando Cheirando alecrim Põe carne de porco É muito bom Esse aqui é outro pé de mexerica Embaixo tem tanta planta Gente, eu vou mostrar um pé de mexerica aqui no fundo Que tem um pé de mexerica que nasce tomate Gente, essa planta aqui também Ela chama chifre de veado Só que é outra qualidade Aqui tem tanta planta Eu quero esconder as roupas Que estão aqui na varanda Essa aqui é a planta do Jorge Tadeu Quem tem idade lembra dessa novela Gente, aqui é um pé de pimenta do reino Olha a pimenta do reino quando ela está verde Quando ela está madurinha Ele fica aqui junto com o pé de mexerica Porque minha mãe é assim Ela planta tudo junto É planta de planta É mexerica Tem mais aí? Olha, mais pimenta do reino Agora eu vou lá no fundo do quintal Mostrar para vocês o pé de mexerica Que nasceu tomate Mas porque plantou, lógico Gente, dá um som Mas essa aqui é Essa planta aqui Eu sou apaixonada nela Como que ela chama? Vamos arrumar essa planta aqui Que está junto com o hortelã Borduega de flor Breduega Minha irmã é Ah, tá Aqui tem uma florzinha amarela Só que aqui tem várias cores plantadas E aqui também Minha mãe tem mania de plantar tudo junto Tem pé de hortelã aqui também junto Gente, olha aqui Essa aqui é a flor do deserto Parece uma batata O coisa dela O caule dela Olha que linda Pessoal Essa aqui é o pé de mexerica Tem plantas aqui embaixo Mas que minha mãe plantou Um pé de tomate E fez subir no pé de mexerica O pé de tomate é esse Aqui tem esses tomates Que ainda estão verdes A gente seguindo Olha Esses estão verdes Mas tem esses lindos aqui Olha Eu tenho que pôr pra cima Pra vocês verem Porque Estão muito lindos Esses tomates Aí embaixo tem várias plantas Eu vou fazer um vídeo depois Mudando essa cebolinha Tem muita cebolinha aqui Mas você precisa mudar Esse é o pé de orégano Tem muito orégano Gente, esse é o pé de limão Tá carregadinho de limão Aqui é bom que a gente não precisa comprar limão Ai Tem pé de goiaba também Mas não tem goiaba Olha que lindo que estão os limões Olha Maravilha Aqui tinha um pé de manga Minha mãe cortou essa semana Porque ele não dava manga Aí era pra onde que ele fez Esse pedaço do quintal é terra, sabe? Minha mãe não deixa colocar cimento Porque É pra que ela gosta de planta, né? Então Mas é bom A tarde aqui é muito fresquinho Esse é o pé de goiaba Mas não tem goiaba ainda Mas como sempre, né? Tem pé de mexerica com Com pimenta do reino Pé de mexerica com tomate Esse aqui é o pé de goiaba Que tem ata Não sei se vocês conhecem ata É esse pé aqui, ó Só que não tem fruta Já Minha mãe já apanhou as frutas aqui Pois é, gente Esse foi nosso vídeo Vamos terminar mostrando Os nossos limãozinhos Se inscreva no canal Tenha o seu like Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Eu queria muito mostrar As frutas aqui de casa Eu gosto muito desse quintal Tchau Tchau